Bom dia pessoal, o vídeo de hoje que eu estou fazendo, vocês que me seguem lá no meu canal lá vocês já viram vários trabalhos que eu estou divulgando né, e hoje eu quero falar para vocês do passado né, um passado que não é faz muito tempo mas se torna muito né, para quem viveu algumas aventuras, pessoal, aqui é a rede ferroviária né, muitos conhecem pela linha do trem né, passava o trem, passava o cargueiro o cargueiro era um, chamava o carga, carregava moreta, carregava cal, carregava muitas coisas, até alimento né, do governo federal para abastecer os estoques do governo, era tudo transportado por a linha, tem mais de 25 anos pessoal, que está desativado isso aqui ó, pé de brauna aqui, o tamanho já está, pé de mata, eu conheci o pessoal da ferroviária andando no Troia né, era um carrinho pequeno na linha aqui roçando esses matos de um lado e de outro pessoal, já tem mais de 25 anos que foi desativada a rede ferroviária tem muita, pé de brauna, pé de mamelê, tomou de conta né, a mata, virou uma floresta né, uma mata nativa né aqui pessoal, nesse sentido aqui ó, vai bater em Serra Talhada, passa em Carnaíba, sair de lá se soma para Serra Talhada Salgueiro, Oricuri, aqui no mundo adentro pessoal, aqui nessa frente aqui ó, que eu estou apontando para lá a câmera do celular tá dando para pegar a linha, aqui vai bater pessoal, em Recife, tá vendo, o trem ia carregado, o cargueiro, e tinha o trem né, que era que nem um ônibus carregava, muita pessoa mesmo, 600 mil pessoas, aí pessoal, eu vi uma conversa aqui, o ônibus, o trem ia voltar pessoal mas foi só na conversa mesmo, e tá abandonado ó, eu andei muito, pra Serra Talhada, mas meu pai trabalhava lá nas predeiras e andava por outros cantos também né, pra Carnaíba é, tá desativada ó, muito bonita a linha ó, mas caindo no aterro ó isso aqui vai mudar dentro ó, dentro do mato ó aqui passa uma estrada aqui é uma estrada que passei cortando já tá aterrada a linha ó dentro do mato ninguém vê nem a linha aqui ó ó tanto mato tanto mato ninguém vê nem a linha vem aí ó tem aí pessoal aqui vai bater em Serra Talhada passava o trem carregado de cal aqui de pedra era com que transportava, antigamente tinha carretas, essas carretas que nem tem hoje não era tudo pela linha do trem, tudo transportado pela linha ó olha pessoal andei muito nessa linha aqui era uma viagem boa viu então corria muito tem que agarrar até oitenta quilômetros por hora olha pessoal olha aí a bagaceira ó olha o doce tem muitos quilômetros tem muitos quilômetros tem muitos quilômetros talvez duzentos milhões de quilômetros de linha de Recife para sair no fim de salgueiro ou de curi não dá para ir pessoal porque a maioria dos povos cerca a beira das linhas ó é da ferroviária esse lado e o outro né mas ele cerca olha pessoal tá vendo aí ó para voltar tinha que ter muitos milhões envolvidos né a pessoa tinha muito emprego né muito emprego tá vendo aí olha os pés da garoba o tamanho o pé da linha tá vendo pessoal mas é assim mesmo né quem sabe um dia não volta novo o trem né como o metrô volta como o metrô né ou trem bala mesmo para passar nessas linhas ó tem que ter uma reforma séria viu muito usando desativada isso aqui é uma obra rara uma coisa que é para ser preservado mas tá abandonado pelos governos mas quem sabe um dia né pessoal pessoal vocês que verem esse vídeo deixar o comentário de vocês deixa o like lá por favor inscreva lá no meu canal lá tá Luiz Carlos o brocador do mato vocês que estão inscritos lá no meu canal muito obrigado lá por dar essa força eu tenho 300 e pouco seguidor inscrito lá no meu canal ativo o sininho pessoal lá para notificação vocês que estão inscritos lá eu digo novamente muito obrigado que tenham gostado do meu trabalho compartilhe com os amigos pessoal aqui no nordeste tá muito verde começou as chuvas novamente pessoal graças a Deus ó quando você aponta a câmera do celular é a maravilha do senhor ó verde maravilhoso tudo lindo ó aqui é um petreiro e é isso aí pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo compartilhe lá pessoal e dê essa força lá para junto nós chegar lá mostrando o que nós tem de bom o nosso nordeste valeu e até o próximo vídeo tchau 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 tchau